Música 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 Abertura R apresentador É Gabriel Poblí, Ingrid Mendez Gabriel, saia a boca Ela não manda, ela desfila Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha e o mundo quer pegar Porque ela vai de volta, querendo atrasar É Corner e conhecimento briga deve ser emotiva Of course na Yeshe é t older,pool e adolescente Vamos, vamos, vamos Com a tengo, en briga, na tela vivas E on same tenas maluca E baleava a cocina 그러면 que ela desfila Quando chega na festa, arrasa na casa Eu". A exclusiva do nosso programa é o artista do circo Esquirei, Bonfase Odien. A exclusiva do circo Esquirei, Bonfase Odien. A inclusiva do circo Esquirei, Bonfase Odien. Aplausos E aí O que é isso? 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 O que é isso?